Vamos colocar a foto agora de um assassino chamado Francisco de Souza Rosa. Cadê o Francisco? Francisco de Souza Rosa. Rapaz, esse cara aí, ele tá foragido. Olha, hoje é o dia da procura, viu? Agora nós botamos um casal que matou um empresário em Timon. Quem foi que viu o Francisco Rosa, o Chico Rosa? Ele tá foragido, foi condenado a 24 anos de cadeia. O que é que ele fez? Ele matou um advogado muito famoso em Barras, o Kelson Dias. O advogado Kelson, ele tinha 54 anos, era uma pessoa queridíssima lá em Barras, viu? Tradicional, um grande advogado. Aí ele chegou na porta do cara lá, entrou de porta dentro e matou o rapaz, viu? Aqui na cidade de Barras, no norte do Piauí, esse crime foi cometido com crueldade, com muita maldade mesmo. Esse Chico Rosa invadiu o escritório do doutor Kelson. Você lembra dessa história que a gente contou aqui, né? Largou não sei quantos tiros na cara desse rapaz e matou, sem nenhuma chance de defesa. Ele foi julgado, pegou 24 anos de cadeia, mas conseguiu fugir da penitenciária. E agora a polícia tá atrás, tá todo mundo querendo saber cadê esse assassino. Onde é que ele tá, hein, Sérgio? Um caso que já foi julgado e sentenciado. O advogado Kelson Dias, feitosa de 54 anos, foi assassinado dentro do próprio escritório com pelo menos três tiros. O crime aconteceu no ano de 2016, na cidade de Barras, no norte do Piauí. Já o homicida encontra-se foragido. O réu, hoje, ele não se encontra mais no seu domicílio. A gente conseguiu uma certidão do oficial de justiça da comarca de Barras, que tem fé pública, informa que ele está em local incerto e não sabido. A pena desse cidadão foi aumentada. Ele foi condenado a 18 anos no tribunal do júri, em que também estive acompanhando, junto com o doutor Milton Vasconcelos. E no tribunal de justiça, uma decisão acertada do tribunal foi majorada para 24 anos. O que que acontece? No sistema da justiça, sistema de execução unificado, ainda continua lá 18 anos. Ou seja, ele tá usufruindo de um benefício de liberdade, em que seja domiciliar, baseado em uma pena que já foi aumentada. Então a gente precisa, urgentemente, que seja escutado pelas autoridades, para que seja aumentada a pena dele no sistema e que ele regresse ao sistema prisional. O autor do crime é sobrinho de um cliente da vítima. Depois de matar o advogado no próprio escritório, ele encaminhou-se até um comércio do próprio tio, para tentar matá-lo também. Porém, a arma falhou. Ele foi condenado por homicídio qualificado do meu pai e também por tentativa de homicídio do senhor Sebastião Veloso, na cidade de Barras. Esse senhor Sebastião é comerciante. Esse senhor me relata que vive amedrontado, que vive com medo. A minha família nem se falha. Minha mãe hoje se encontra depressiva. A minha irmã com síndrome do pânico. Então, assim, a gente sofre constantemente as dores ainda desse fato que foi o assassinato. Conversei com a doutora juíza Maria da Paz, fui muito bem recebido por ela. E, assim, a gente pede essas providências. Para que eu seja habilitado no processo, que encontra-se muitos arquivos em segredo de justiça. E para que a gente possa, em conjunto com o sistema judicial, ajudar ele a voltar para o sistema prisional.